Pessoal, 77 Luxo de Car, estamos aqui em Portugal com o Paulo da Quixo, Paulo Amaral. Trouxe para a gente as novidades, os lançamentos do Quixo, tá? Os produtos são maravilhosos, eu utilizei, testei, estão aprovados. Utilize você também, Paulo. Obrigado. Foi um prazer, querido. Sucesso para você. Muito obrigado. Valeu.